Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é de faça você mesma, de decoração pro quarto. Quem me acompanha sabe que eu tô aqui com um quartinho novo, então eu tô fazendo várias coisas bacanas e tudo que eu tô fazendo eu tô gravando pra vocês. Um meu vasinho super fofo de flor, você pode colocar em vários lugares, no banheiro, na sala, enfim, em qualquer lugar. O outro é um varal de fotos com pompons, mostrei como que faz o pompom que é super fácil de fazer. E por fim, é pra dar um jeitinho, pra dar um tchanzinho a mais na sua cortina, pra deixar a sua cortina mais bonitinha, mais engraçadinha, mais enfim. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo e possam aproveitar também na casa de vocês e reproduzir. Então é isso, vamos lá conferir. Então vamos lá começar, primeiro eu vou fazer o vasinho de flores. Eu vou usar essa bolinha em gel, pode ser a cor que você quiser. Comprei essa flor artificial na 25 de março, também pode ser o que você quiser. E essa garrafinha de vidro que eu também comprei na 25 de março, foi bem baratinho, mas pode ser qualquer jarro, coisa parecida. Pra começar então, eu peguei a água e despejei todas as bolinhas. Sim, eu fiz essa burrada, despejei todas as bolinhas e fiquei com bolinha pra dar e vender, gente. Não façam isso, sério. Pegue uma porção assim menor e você vai usar. A idiota aqui não fez isso. Olha a quantidade de bolinha. É uma coisa assim, absurda, dar bolinha pra assada inteira. E eu vou colocando então as bolinhas dentro do recipiente que eu separei. Até eu achar que tá bom. Quando tiver bom, eu coloco a flor. E pronto. Coloco onde eu quero e ficou lindo. Ficou parecendo abacaxi. Não ficou? Mas ficou bonitinho, ficou bem legal. O próximo é esse varal de fotos que eu fiz esses pompons amarelos e rosas. E também esses pompons pra janela. Então a gente vai precisar de lã. Eu escolhi a cor rosa e a cor amarela. E um grampo ou então uma agulha. Vou começar com a amarela. Pego a ponta dela. E vou enrolando aqui, ó, nos meus quatro dedos, ó. Vou fazendo isso daqui. Dando voltas aqui sem apertar muito. E eu dou mais ou menos umas 100 voltas aqui no meu dedo. Dei aqui as voltas. Eu vou cortar. Aqui. Já aproveito e corto um pedacinho da lã. Um pedacinho pequeno que é só pra amarrar. Com cuidado, ó, tiro a lã aqui do meu dedo. E amarro aqui essa parte bem amarradinha pra não soltar. E agora, gente, eu peguei um saco assim pra deixar embaixo pra não fazer muita sujeira, sabe? Porque agora é hora de cortar isso tudo. Vou pegar essa voltinha aqui e vou cortar. Todas as voltinhas que tem eu corto. E aí fica assim, ó. E pra deixar ele mais redondinho, eu vou pegando assim, ó. Pego como se fosse uma tesoura. Meu dedo é uma tesoura. E faço isso aqui, ó. Até a pontinha. E vou acertando ele por aqui. E vou fazendo isso, ó, em todas as partes. Essa é a hora, gente, que dá mais trabalho. Porque você vai fazendo isso daí até achar que tá bom, sabe? Então tu vai pegando várias partezinhas dessa quando tu estivesse cortando o cabelo. Ó, tá vendo que ele vai ficando mais ajeitadinho. O que eu gosto de fazer também é de pegar, ó, fazer assim e pegar como se fosse ele todo. Ou tentar, pelo menos, pegar ele todo, ó. Pra fazer um corte melhor, ó. E, gente, pro que eu quero, assim, tá bom. Mas se vocês quiserem aquele que fica mais desse jeitinho, assim, ó, mais ou menos, tá vendo? É só ir cortando, 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 fazendo aquilo que eu tava fazendo, só que fazendo muito mais até ficar assim ou até menorzinho. É porque eu preferi desse jeitinho assim, ó. Mas aí que você vê o que você prefere. Esse rosa meu aqui, a lã dele é um pouco mais fina, ó, do que a lã do amarelo. Não precisa pra reparar aí. Então, quando eu for amarrar ele, eu vou colocar ele mais... Amarrar não. Dar as voltas aqui, eu vou dar as voltas mais de vez. Eu vou dar umas 130, 140, mais ou menos, pra tentar ficar parecido com o amarelo. Depois de eu já tiver feito todos, aí eu vou pegar um pedaço da... Um pedaço grande da lã e eu escolhi a lã rosa. Pra fazer isso daqui, ó, que eu já comecei a fazer. Pra colocar, ó, todos os pompons aqui por dentro, tá vendo? Pra ficar assim, como se fosse começando a fazer o nosso mural. Pra isso, o ideal seria aquelas agulhas mais grossas, sabe? Só que eu não tinha nenhuma agulha que desse pra colocar esse pedacinho de lã por dentro. Então eu peguei um grampo, vou colocar aqui como se fosse uma agulha, entende? Eu venho aqui no pompom e pego a parte do meio que tá livre, sem ser aquela parte que a gente amarrou, sabe? Como se fosse um buraquinho. E passo ele por dentro. Tá vendo? E eu fiz isso em todos. Aí você coloca aqui quantos você quiser. Pra quem não tem aquelas câmeras polaroids, esses troços assim, eu resolvi fazer desse jeito aqui, ó. No Photoshop, eu peguei tipo 10 porquinhos, sabe? O tamanho normal, assim, de uma foto. E coloquei duas, assim, menorzinhas. E com essa parte aqui maior, essa parte branca maior. Que eu acho que polaroid é assim, né? E agora eu vou só recortar no meio e depois ver se vai ficar do tamanho exato. Agora, gente, eu vou aproveitar, eu quero colocar aqui, né? Então eu vou aproveitar esse, como é que é o nome disso aqui? Apoiador da bandeira, né? É, esse apoiador aqui, né? Que apoia essa prateleira. E eu vou aproveitar, como esse fio é fininho, esse fio na sala é fininha. E eu já vou colocar aqui, ó. Assim. Agora eu vou pegar esses fregadores. Esse aqui minha mãe já tinha aqui em casa. Era amarelinho mesmo, do jeito que eu queria. Mas isso vem de qualquer lugar. E tem até o que o preço, ó. 5,90 vem em 500 milhões. Então é baratinho. É com isso daqui que eu vou prender as fotos. É com isso daqui que eu vou prender as fotos. Eu aproveitei, gente, os mesmos pompons. Fiz mais. Só que dessa vez eu fiz mais... É, se diz... Menorzinho, sabe? Daquele jeito que eu expliquei mesmo. Só que eu fui recortando mais ele. E ele fica assim, menorzinho. E eu fiz do mesmo jeito. Coloquei por dentro, né? Passei por dentro o fio, a lã. E prendi aqui. Tipo, normal. Não prendi com nada. Só embolei mesmo na cortina. E deixei assim. Eu achei que ficou bem fofinho. E é esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. É claro que vocês podem modificar pra ficar do jeitinho de vocês, né? A cara de vocês, né? Coloque as cores que vocês mais gostam. Pode botar as bolinhas, né? Que eu fiz os pompons. Pode colocar um de cada cor. Enfim. Se solta na criatividade. Deixa tudo a carinha de vocês. Que aí fica supimpa. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei. Se gostar do vídeo. E se inscreva aqui abaixo no canal. Se ainda não for inscrito, tá bom? Então é isso. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.